Olha só, meus amigos, conforme você viu lá no outro vídeo, eu achei que a tia Miriam servia almoço para os trabalhadores, porque eu quero te explicar, porque antigamente não era assim, tinha que fazer almoço, deixar na roça, os trabalhadores iam comer em casa e eu achei que eles iam vir para cá. Por que não vai vir? Em primeiro lugar, tudo bem, como é que vai, né? Tudo bem, bom dia a todos, né? Bom dia, vou avisar também que o seu neto já fez a primeira cirurgia, que é uma boa notícia. Graças a Deus, estou muito feliz, feliz mesmo, que passou mais, que eu estava, como se diz, né? A ansiedade estava mil, né? É, mas graças a Deus deu certo, está passando bem, está lá em Terezinha ainda, né? Está na capital. Pois é, Chica, é como você está dizendo, que nossa tradição de primeiro era fazer almoço para os trabalhadores, mas hoje, todo mundo arrumou aqui uma norma, só trabalhar, só até meio dia. E aí ninguém não dá almoço, só a merenda, né? Aí a merenda tem que ser um lanche bem reforçado. Qual o almoço, bem dizer, né? O que foi a merenda hoje? Hoje foi a rapadura, rapadura com pão. Ah, certo. Aí dois copos d'água em seguida, né? Aí a gente não tem mais aquela tradição de fazer almoço, de que a gente fazia aquelas paneladas de comer, que os trabalhadorinha da roça comiam. Fazia aquela trouxa, ia deixar na roça, né? É, ou então ia deixar também, né? Que muitas vezes eu botei a bacia na cabeça e ia deixar na roça. Até está de cabelo branco, porque esquenta muito a cabeça, viu gente? É um dos motivos. Mas agora tá, é... Assim, o Zé acha ruim, porque trabalhar só até meio dia, de meio dia pra estar aqui podia fazer alguma coisa, aí já fica parado. Só que pra ele não fica não, que ele volta de novo atrás. É, pelo menos o dono tem que voltar. Ainda mais agora essa preocupação, porque como vocês vão ter bastante arroz pra alcançar a outra safra, aí tem que secar esse arroz bem seco, guardar. Aí agora não tá colaborando aqui, aí chuva, né? É verdade. Aí ele vem, almoça, quando a hora que ele termina de almoçar, ele volta pra trás de novo. Sim. Porque eu até disse, Zé, se você não quiser rir, a gente pode deixar de comer pra você, Com certeza, estamos aqui. Bom, aí você não fez o almoço para os trabalhadores, mas pras visitas e a casa, né? Tá aqui, vamos comer. O cardápio? O cardápio hoje tá meio fraca, é o ovo. Sim, mas o ovo é melhor do que um bife de vaca magra, não é? É, eu tô cozinhando aqui o ovo. E aqui é o arroz e feijão? É, arroz e feijão. Você fez manteiga? É, dizendo eu que correi, mas não soltou gordura, aí a gente corre. Ah, não apareceu a gordura aqui, né? Não, não sei o que foi que aconteceu, não, que ele soltou a gordura. Ficou só a bola. É. Sei, aí essa criança quer pegar no cabo aqui, não tem que levantar assim. Não tem que estar muito quente, não. É. Só, é, o grau de terceiro, terceiro grau. Bom, aí, eu mais, tudo bem? Tudo bem. Levando a vida? Levando a vida aqui. Tá mais tranquila, depois que fez a primeira cirurgia. E no entanto, tem que passar por as três cirurgias, não é isso? Isso, é. Foi feita a primeira. A gente fica assim, ansioso, gente, porque ela lá, ela ficava ligando. Mãe, o neném é raro e não vai voltar mais. Será que não vai voltar viva? E aquela preocupação de mãe, sabe? Como que diz, é o marinheiro da primeira viagem, né? É. Aí, mas agora pra segunda, ela já sabe comer uma coia primeira, já tá mais preparada, não tá aí muito nervosa. E vamos continuar, o bichinho tá lá, com o beijo, tá inchado. Ou sim, se recuperando, né? É. Pronto. Alimentação muito fraca, porque não tá comendo, não pode comer mesmo, corrado, cada uma madeira, né? Sim, sim. Agora tem que levar no biquinho da colher pra não... Muita paciência, com muito amor, muito carinho. Mãe, é verdade. Aí tá lá, Terezinha, né? Ela disse que... Oi, mesmo, ela ligou, mãe. Eu queria ir, eu queria ir embora pra ir, porque... Chico, bachê, eu quero banhar na piscina. Como é que ela disse, a Miriam? Deixa eu mostrar, gente, que às vezes tem que mostrar. Chico, bachê, eu deixo banhar na piscina. Sim, colega, tá aberto, entendeu? Tá certo? Só pedir, riu? Ela deixou bem claro. Chico, bachê, eu, gente, é impressionante. Aí tem que esquecer essa menina. É como tá de se banhar de piscina. Se eu te espero se banhar dentro daquela lagoa, ela nunca é. E tanta água aqui, Tia Miriam, é chovendo também, né? Brincadeira, gente. Essa piscina é um mundo diferente pra essa criança. Bom, aí tamo com a visita aqui, que ultimamente também esteve, assim, de parabéns, né? Uhum. Quem é? É. É o Chaguinha, pescador, e eu disse pra ele que ele nem me arrisou, mas... Eu disse pra ele... Por isso que nós somos felizes, são tudo do meio sol. Tia Miriam ia fazer uma tarde de pizza de surpresa, né, Tia Miriam? Ia, né, mas não avisou, né? Sei. Mas é, Chaguinha. É por isso que nós somos felizes, são tudo do meio, são o meio da Maria. Hoje é 20, aí daqui a 8 dias a Tia Miriam, né? Eu? Daqui a 8 dias? É, nada. É 25, 8 dias. Daqui a 5 dias. Daqui a 5 dias. Fife vai diminuir. A pé. Chaguinha fez 42, a Tia Miriam... Hoje é o Marconde que tá fazendo. Quem é o Marconde? O Marconde da Heloísa. Ah, é hoje. É? Quanto? 23, parece que tá fazendo. Ah, sabe. Não entendo que o Chaguinha fez 48, a Tia Miriam é 62, né? Que bom. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Exato. Vamos chegar lá. Acho que vai chegar já, já. Olha aqui, gente. Bom, pois é, obrigado pelo convite do almoço. Bora almoçar. Bora almoçar. Tô aqui na luta ainda, mas vamos almoçar. Ela vai estar passando na cada vó de lousa, a gente comeu banana lá, uma banana tão doce. Ai, ela mandou uma pra mim, mas eu não consigo, eu não posso comer banana. E mais doce daquele jeito aí é que eu... Ah, certo. Tia Miriam agora é a sua dieta do tipo tropical, né? Minha, Tia Miriam, tá convestida aqui, muito bonito, viu? Folha de palmeira, tô com zera, tudo tem aqui na estampa, né? É sério, gente. Samambalha. Samambalha. Peguei a daga no ritmo da roça. Exatamente. Aí é só trazer na pola. Pois muito bem. Esse aqui, peça um café ver, eu já me engano. E eu tô pra ele, moço? Ah, que é de ragá. É de ragá. Tá bom. Tá bom? Ah, certo. Tá bom. Tá o quê? Tá bom de caldo. Ah, tá bom de caldo, né? Ah, entendi, tá bancado, mas tudo bem. Pois vamos almoçar. Já tem esse sírio aqui. Tia Miriam, bora. Vou deixando aqui a Tia Miriam se servir. Não, vai o Tia Miriam, pra cá. É, pode ir. Nem o Joaquim vai almoçar aqui. Não sei, às vezes ele encosta, eu dou um pratinho de comer pra ele. Não, um pratão, Tia Miriam. Porque, apesar de como você disse, o lanche é muito forte e às vezes chega em casa nem... Porque tem vezes leva até frito, né? Leva, uhum. Eu, nessa semana, é porque não deu de eu fazer, mas eu sou acostumada a fazer. Sim. E agora eu vou me servir. Parabéns pra você, né? Obrigado, obrigado, Tia Miriam. Acho que é melhor você puxar essa panela. Vai ficar quente. Tá quente, eu quero ter que ficar quente. Deixa eu botar aqui o outro aqui. Vamos botar pra cá ver. Exatamente, mostrar aqui, gente. O dia hoje tá assim, ó. Aqui tem mais pão, pra poder botar, olha. Segura aqui, ó. Ah, tem mamão, abóbora. Mostrar aqui que um dia como hoje fica muito difícil secar arroz. Justamente no período que... É... Corre o arroz, tem que secar. Tá guardado no Isaac e botar... Antigamente era o espaiol. Ou seja... É o povo que estão na luta. Botar isso aqui, ó. Que é o... Aí é o quê? Quando derrete a... Pode manteiga, o óleo. Pode botar. Fica bom. Manteiga de quê? Não vai juntar na nata, do leite. Vai juntar aí. Derrete aqui. Quem acabou de chegar aqui pra almoçar, nosso amigo Zé Maria. E almoçando, já voltando novamente pra lá. E aí você tinha... Você tinha dito lá que o pessoal ia almoçar em casa, mas era na casa de cada um deles, né? Cada um deles. E eu pensei que era aqui e vim correndo pra cá. A tia Mirian explicou porque mudou... Agora... mudou agora. As normas. Aqui vocês mesmos mudaram, né? Trabalhasse até meio-dia, tem um lanche. A tarde é quente. Eu negaro, não quero mais rir. Sei. Só que quente, de verdade, gente. Aqui chega até 45 graus. Agora imagina, dentro da roça sem nenhuma sombra. Acho que é por isso que muita gente aqui na região sofre de rim, porque... Aqui em Teoré é grande. Tem que beber muita água. Acho que uma lata d'água por dia tá bom, 18 litros. É. O cardápio aqui é cenoura, beterraba, arroz e feijão e... Cadê o ovo? Você, Maria, gosta mesmo de comer, mesmo a galinha, viu? Não é isso. Pois é, tia Toinha, tia Mirian. Quando eu tô com a tia Toinha, eu falo da tia Mirian. Agora eu tô conversando com a tia Mirian aqui, lembrando da tia Toinha. Estamos indo embora, muito obrigado aí. Se inscreva aqui no canal Chaguinha Pesca Loura, TV Cultural Chico Museu. Obrigado, tia Mirian, mais uma vez. Obrigadinho, é eu que gostei. Almoçamos aqui, foi bom demais. Tem outro almoço pra outra região. Vai ser bom. Tia Mirian, seja feliz, né, tia Mirian? Seja feliz. Não, Chaguinha, não é? Gente, você nem imagina que eu... Não, Chaguinha, a gente sabe. É assim, uma coisa que... Que me deu aquela... Não, mas foi muito bom. Foi a peça que seria mais... Foi o vídeo, quer dizer, foi o dia que mais deu peixe foi naquele dia. Foi na festa também. Pois é, Chaguinha, não é? Você falou de coração, não, a gente não entendeu mal, não. Aí depois eu disse, meu Deus, será que esse peça é porque não me cuidaram? Mas não foi, Chaguinha. É aquela coisa e eu digo, seja feliz. Estão arrancando a peruca... Estão arrancando a peruca do cachorro, o neném Zimar do... Pegou aqui na orelha do... Ele pega a Chiara e faz... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, que amizade. Vou dizer pelos cabelos, mas aí foi pelas orelhas mesmo, viu? Coisa de criança. Não, mas se você quiser ir agora mesmo para a cachoeira, vamos, Chaguinha. Bora. Diga aqui. Você leva aquele seu landuá que eu vi logo ali atrás. Gente, leva um landuá para lá para pegar aquelas piaba de... Ah, quem chama de piaba de garrafa? Piaba de garrafa, quem chama de... Lambarizinha. Lambarizinha para... Não, eu não vou aceitar o corrente hoje, não. Não, né? Por quê? É porque é muito difícil eu despertar o convite, tá? Mas só que hora dessa o sol está quente, a pedra está quente, eu não estou tomando remédio, eu não posso. A gente não vai a pé nem vai ficar lá amarrado em cima da pedra, Jamiliano. Tem sombra suficiente. O que você acha o digno? Você quer também? Esse arroz ficou todo... É muito legal, viu? Pois é, pois vamos tratar aqui de assunto fora do vídeo. Um abraço para todos os seus sobrinhos maravilhosos. É, um abraço para todos os meus sobrinhos que cada dia está aparecendo mais ainda, né? Mais ainda. Tem amiga que você está falando aqui com ela que é a deficiente visual, a... Nossa amiga Elizabeth, lá de São Paulo. Que é deficiente visual e consegue através dos aplicativos se comunicar no WhatsApp, né? Isso, ela ontem entrou em contato com a gente. E aí, Chico, ela ficou muito feliz porque, né, tia Miriam? Ela ficou muito feliz porque falou com a gente, pediu para a gente adicionar o número dela. Falei, não, tudo bem, já está nos contatos. É, e ela chorou bastante, né, quando ela falou comigo. E disse que era um sonho dela ter realizado, fazer a dia, de ter... E conversar com a gente. De ter os contatos da gente. Agora ela conseguiu. Agora eu já vou dar um pergunte para ela aí. E como é que foi, né, tia Miriam? Pois é, muito bem. Eu adoro crianças, as crianças que sabem cativar a gente, né, tia Miriam? Pois é, nossa amiga Elizabeth, um abraço, tudo bom, felicidade, que Deus abençoe. E dizer que foi um prazer, né, tia Miriam? É, a Maria, eu fiquei muito feliz, como eu disse para ela. Fiquei muito, se ela está feliz, e nós se queima ainda mais. Com certeza, eu pedi lá para o menino mandar um áudiozinho para ela, se identificando, o Andrezinho mandou, o Daniel, a Aniele, a Raimundo também. E é isso aí, a gente... Mandamos um forte abraço. Um forte abraço. É verdade, né? Não é só elas e outros, mas ainda que nós assistimos. Isso vai mentir para todos. E gosta de nós, estamos aqui. Muito obrigado, agradecemos imensamente. Zé Maria, eu sei que você quer deixar um olhar do tipo... Depende o peço da vida. Que isso, depois a gente acha. Olha o olhar. Obrigado. De novo, olha para cá, o celular, olha isso. Parabéns pelo... Tudo bem? Muito obrigado, como é que é? Diz aí, muito obrigado. Muito obrigado. De novo? Se der, eu fico. Muito obrigado. Muito obrigado. Diz aí que em breve, em breve, mais vídeo, mais vídeo. Agora tudo fica assustado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto